Eu sou Frei Bosco, moro aqui no Convento da Penha, no Recife, e minha devoção mariana começou desde muito cedo. Quando criança, rezava o terço com meus pais, com meus irmãos, com meus avós, e desde seis anos de idade, que me interessei muito pela espiritualidade que o meu avô tinha na casa dele, que era rezar o terço sempre às seis horas da tarde. Então eu ia para lá, de tantos netos, eu era o único que ia para a casa dos meus avós, e me ajoelhava diante do oratório, da imagem que ainda está comigo, e lá rezava o terço com eles. E o meu avô tinha alguns cortiços de abelhas, assim no alpembre, e interessante que quando eu chegava lá, as abelhas já estavam num barulho muito grande. E eu perguntava para ele, por que essas abelhas estão nesse barulho todo? E ele me dizia, meu filho, as abelhas já estão rezando. E aquilo me convencia cada vez mais a gostar de Maria, a gostar do terço. E ele, o meu avô Vicente, era muito devoto de Nossa Senhora do Montserrat. Então foi com ele que eu aprendi essa devoção, que amo tanto, que tento propagar nas redes sociais. Muitas pessoas de fora, padres, até me procuram para saber um pouco sobre Nossa Senhora do Montserrat, essa devoção. E eu, curiosamente, lendo, fiz um esforço para ir até a Espanha, ao santuário de Nossa Senhora do Montserrat, e em outros santuários marianos. Então, eu tento passar para as pessoas tudo aquilo que aprendi e que busco com a experiência particular, sobretudo pela oração, esta espiritualidade mariana, que faz um bem muito grande à Igreja e a todos nós. E atribuo, sim, à minha vocação religiosa, a Maria. Foi ela que me inspirou a me consagrar, a viver num convento, e estar a serviço dos pobres, dos irmãos e da comunidade. Paz e alegria Paz e alegria Paz e alegria Paz e alegria Paz e alegria